Um dia depois da operação que liberou quatro reféns vivos das mãos dos terroristas do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfrenta uma turbulência política. O político Benny Gantz é um adversário que aceitou fazer parte do governo israelense no gabinete de guerra para enfrentar a ameaça do Hamas. Agora, Gantz afirmou que Netanyahu está impedindo Israel de progredir em direção a uma verdadeira vitória e, por isso, resolveu deixar o posto. O primeiro-ministro rebateu, dizendo que essa não era a hora de abandonar a luta. A saída de Gantz, que representa o centro da política de Israel, significa que Netanyahu, de direita, perde apoio político na guerra, mas não derruba o governo. O primeiro-ministro segue com maioria apertada no parlamento. A renúncia acontece um dia depois da libertação de quatro reféns em Gaza. Eles estão bem de saúde e foram recebidos com festa, mas o pai de um dos reféns morreu horas antes da libertação. O corpo foi encontrado por uma tia no momento em que ela foi contar a notícia da libertação. Segundo fontes palestinas, centenas de pessoas morreram na operação de resgate dos quatro reféns. O governo israelense estima que 116 pessoas ainda estejam sob o domínio dos terroristas.